Crise dos hospitais filantrópicos em todo o país. Santa Casa de Araras tem déficit de 600 mil reais por mês, mas conta com a ajuda de empresários, de doações e também da Faculdade São Leopoldo Mandique para manter e melhorar os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. A Santa Casa de Araras enfrenta uma crise financeira gerada por dificuldades comuns à Rede Hospitalar Pública Nacional. A tabela de valores para cada procedimento realizado no Sistema Único de Saúde não é atualizada há mais de 20 anos. Dessa forma, o dinheiro repassado não paga as contas da entidade. Quando a gente fala de um parto cesárea, o SUS paga o valor hoje do parto de 550 reais aproximado e o custo nosso para cada procedimento é de 1.500 reais. A Santa Casa realiza em média 590 internações por mês e uma média de 7.500 atendimentos de pronto-socorro. Para manter os atendimentos, a Santa Casa conta com a ajuda de instituições e doações. Em 2018, nós tínhamos mensalmente um déficit aí na casa média de 1.600.000 mês. Depois que, junto com a diretoria da Santa Casa, nós traçamos um plano de ação onde foram implantadas algumas estratégias e esse custo ele reduziu, esse déficit mensal. Nós chegamos aí na casa de 600.000, um déficit mês hoje. O hospital tem um convênio com o curso de medicina da Faculdade São Leopoldo Mandique de Araras. A instituição de ensino também realiza repasses financeiros. Então, é um trabalho mútuo, onde nós fornecemos para eles médicos em algum momento, preceptores, pagamos esses preceptores e eles nos fornecem um campo de estágio, como nós temos em outras cidades também. A parceria com a Faculdade São Leopoldo Mandique é importante para a Santa Casa, tendo em vista que a Santa Casa tem como planejamento futuro a busca da certificação como hospital de ensino. De acordo com o levantamento da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, nos últimos seis anos, 315 instituições tiveram que encerrar os serviços no país por não ter verba suficiente para continuar o funcionamento.